Música 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 Fala galera, beleza? Cadonara trazendo um vídeo da BF4 Módulo 3DM Música Mostrando minha voz Vou mostrar pra vocês As habilidades de um do combatente Incrível Incrível Cadê? Hã? Hum, não Eu não sou muito chegado nesse mapinha mesmo Eu perdi a chorar aqui Pô, é que é culpa do bar Eita porra Hum, hum Deu que tinha nele Mas tinha outro ali também É, hum O Eu Vacilo Vou começar a gravar que faz barulho Mas faz barulho Não pode ficar fazendo barulho Ai, hum Coisa incrível Não pode ficar Não pode ficar Não pode ficar Não pode ficar Opa, vou subir aqui Porque Meus instintos Dizem que Aqui é o canal Ó Ó Abre aí Tá Hum, hum Ah Ah Cadê? Eu quero ir pro combate Caramba Não é pra morrer Mas também Oh, matamos um Nossa senhora Oh Ixi Maria Ixi Matamos um Olha só Oh Ui Ah Ah Tá Oh Pensei que a gente ia fazer um regaço com todo mundo ali Mas não era do mesmo time Ai não dá Ui, volta, volta, volta Puta Vamos ficar aqui de boa Ficar aqui um tempinho Ah Não Poxa 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 Ai, o negócio não fica frenete É bom que não fica frenete Mas que não é já da BF3 Ai Caralho Uh Algumas outras palavras Vamos segurar a onda Vamos segurar a onda Não vamos ficar falando muita besteira Ai, ai Ai Ai, o trem fica meio bosta Nossa, não Hum Tá morando Pior que pode acontecer é eu morrer Opa É 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 Que É É é rude oh meu odeio essa tela de load deles ta muito lerda não né ooo sem graça ai fica difícil né brother tem respawn não, você já ta atirando na gente não para com isso ai mano ai já viu o desespero alcançamos o plano disso sabe que ali é morte olha só acertei deu os hitmark no tio ali deu os hitmark pra mostrar que eu consegui acertar o cara ali também deu outros hitmark que que diabo eu tenho aqui ai então só que se eu apertar aqui não não funciona aqui é só contra aqueles bicho que voa é isso, atira da parede a parede é sua inimiga isso com a porra dessa arma você vai chegar lá muito esperto ai 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 tua inteligência suprema ah bicho burro alguém queimou o chefres pelo menos eu acho que foi esse que eu ai 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 volta 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 ruim muito ruim muito hostil ui viu hostil hostilidades hostilidades são 400 trinkets vai ficam eu acho ai relaxa 20 vezes vamos matar todo mundo tem alguma coisa pra não estou com essa classe classe incrível vamos lá vamos lá vamos estar pra é qualquer coisa né vai que vai que né vambora vambora ai vai pega um td vai ser bem frenético mas o que que acontece eu só morro esse é um burro terrível eu sou terrível no bf4 não sei o que que muda entre o 3 e o 4 mas eu sou uma bosta desse jogo ah mas eu quero que a vida a vida do meu cara é essa mostra a minha realidade do jogo essa é a bairra essa é a bairra essa é a realidade é ótimo os prosão velho os bichos cabulosos ui ah abri o trem os prosão humilha todo mundo o cara respira e já mata uns 3 velho oi é massa demais o que ui ui vacilo tudo bem me matou a alma matou ah eu morri de novo não da pra ver meu freg né é é isso ai então tá ótimo tá bom dá pra passar até vergonha ai corre 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 o cara vai me matar eu quero arrepender ah nossa senhora tá complicado isso aqui o cara mais próximo a gente não melhora a sofrência silêncio silêncio de um matador sou um cara perigoso ai caí sou um cara hostil mato mato tudo que se move nada escapará dos meus tiros velho nada escapará dos meus tiros nada escapará dos meus tiros porcaria vamos lá concentra vai lá tá tudo mato tá tudo mato tá tudo mato vai por aqui de boa sim isso ai tá rolando uma treta ali ai 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 é 2 é 2 hummm eu tô correndo ainda não morri morri ah eu me suicidei então como eu falei nada escapa tudo morre exatamente exatamente mas tá bom mas aqui dá pra usar assim dá pra puxar aqui dá pra mirar nos buracos uuuh rapaz isso é bonito demais deve dar um tiro desse assim ah mas vocês tão apelando tô apelando só apelando para 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 um apirão nas que ai nas que elas vem velho das as suculentas é o nível né nível do cidadão isso vai vai na frente vai na frente é porque é que eu conhecer mata os cara só porque vai depender de mim pensando por um lado positivo ui pensando por um lado positivo eu to ajudando alguém de qualquer forma eu to contribuindo como é que outro tipo vai ganhar se eu morrer eu contribui com as minhas mortes de qualquer forma a gente ai a gente tem que contribuir não tem outro jeito tu vai sempre ajudar não tem outro jeito ou nós ajuda o nosso time ou nós ajuda o nosso inimigo então eu to ajudando o nosso inimigo sei lá eu quis eu quis eu quis e opa deu um hit smart deu um hit smart ai o rapaz passou entre o cidadão tudo você nem se tem mais um é tem mais um é acabou né é é é 3 tiros de bazooka né os trens ainda tá perdido sabe nem pra onde ir ó o cara muito assassino mesmo o 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 que o o o o o o Vamos tentar usar Mataram o cara antes Eita porra Ai Pesco Eu não estou dizendo Agora que você Aff Caramba Isso é um perigo para a sociedade Eu sou A minha mira é linda Olha o buraco Olha o buraco O que é isso aqui Amigo Eu de novo Estou fazendo o mesmo caminho 20 vezes Só estou morrendo Mas eu continuo sendo um cara muito perigoso Tanto faz o time que eu esteja Sou tão perigoso Que eu aumento os full frag e os pontos Do outro time também As pessoas terem medo de mim Porque o que eu não tive é esse novo Porque vai perder Vai perder Ai eu estou falando Vai perder Eu só estou morrendo nesse trem Ah Saudade do tempo que eu jogava Eu nunca sei que tempo foi esse Mas Saudade Todo time que vai vencer Mesmo Depois de eu Poder eu tirar o time Da pouca palhação Ajuda o Cadu Cadu Tá marrendo Os caras são zoeiros Ui 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 Socorro Estou sendo balhado Eu fico de costas É facada Facada A gente apaixona pelo cara Eita É apaixona pelo cidadão Que você estava sacada Isso Obrigado Oh Valeu Obrigadão aí Irmão Dá nem chance O cara correr Fala Estou vivão Morri Olha a musiquinha do fim Ai De qualquer forma Muito obrigado Por que assistiu até aqui Por que viu esse Esse negócio é esse Negócio é esse Nossa Que assistiu até aqui Viu esse 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 Ato de 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 bravura Ai Ai Ui Esse ato Do mundo Esse ato de bravura De De destreza E de Sabedoria De mostrando tudo isso aí Que uma chupa É isso aí Valeu Fiquei bem Fui